Boa tarde gente, estou aqui para mostrar para vocês como é que está a recuperação daquela planta que eu fiz um vídeo tem 14 dias hoje que eu fiz esse vídeo e eu mostrei para vocês uma planta que eu tirei ela do substrato porque ela murchou as raízes, as raízes principais dela estavam bem murchas mesmo e a planta começou a tombar no vaso, mas não era falta de água porque ela estava inclusive pegando chuva e eu cheguei à conclusão que na verdade era excesso de água que estava atrapalhando ela a gente acha que só murcha o caldex, eu pelo menos achava isso, que só murchava o caldex quando era falta de água mas o excesso de água também pode causar esse problema aí nas raízes aí tirei do substrato, não estava tão deficiente assim de raízes capilares, até tinha bastante raízes capilares mas ela não estava absorvendo, eu acho que pelo excesso, isso é uma dedução, é um pensamento meu não é nada assim que eu tenha pesquisado e tenha encontrado algo sobre o assunto mas eu acredito que por estar muito úmida, a planta acaba entendendo que ela não precisa estar sugando tanta água, até pelo excesso, por ela estar sempre úmida e acaba dando uma murchadinha mas eu fiz o replantio, mostrei aí para vocês, mostrei a limpeza que eu fiz nela, o trabalho que eu fiz nas raízes então agora eu vou mostrar como é que ela está, vou mostrar a primeira parte de cima dela, olha lá no vídeo vocês vão ver que ela estava sem folhas, olha como ela já está aqui com folhinhas novas, bem brilhosas já está com botões, no dia que eu fiz o vídeo, eu falei que ela já estava apontando botões, né os botões estavam menores do que esses aqui no outro vídeo e agora olha o tamanho que está, e já tem, olha, mais botões aqui então tem 14 dias que ela passou por esse processo aí eu coloquei, gente, ela aqui nessa bancada e estou mantendo ela coberta porque como eu mostrei para vocês, ela teve uma queimadura no caldex até pelo fato dos galhos serem longos, né e ela estava com poucas folhas então acabou o caldex ficando desprotegido por falta de uma copa por isso é muito importante a planta ter bastante folhas então se a sua planta tem bastante folhas é muito bom, porque o caldex fica protegido, né faz a sombra para o caldex e evita de estar queimando a sua planta então eu coloquei aqui, olha, aqui tem uma coberturazinha é uma cobertura que dá mais ou menos um metro só e ela pega aqui um pouquinho do sol da manhã e um pouquinho do sol da tarde, olha, como dá para ver, olha o sol está chegando aqui e mais para o finalzinho da tarde vai chegar aqui onde ela está mas eu estou mantendo ela sempre coberta, né, essa parte de baixo aqui eu usei um TNT e está aí cobertinho por enquanto está dando tudo certo, né eu já fiz, gente, depois do replantio no dia que eu replantei, replantei já no substrato molhado, né já estava molhado então fiz o replantio e deixei ela quieta aí só fiz uma rega fiz uma rega nela depois disso e hoje eu vou fazer outra fazer outra rega a primeira rega que eu fiz eu fiz só com água hoje eu já vou regar já vou usar aqui eu preparei aqui o pirolenhoso junto com o hormônio que vem no kit gotas mágicas que é o kit de fertilizante que eu uso que é vendido pelo André Recargas então, olha, eu fiz aqui, né, misturei o pirolenhoso mais o hormônio então eu vou dar uma eu vou fazer aqui uma rega mas eu já sinto aqui, olha que está bem mais firme firme mesmo perto do que estava está firme mesmo, olha então ela já está recuperando só que como eu falei para vocês a gente não pode achar que porque a planta está desidratada que a gente vai ter que ficar ali molhando, molhando ela para ela hidratar porque não é assim ela vai hidratar mas é devagar não é tão rápido como a gente pensa e às vezes, né, tem muita gente que entra aí no desespero de de hidratar a planta e fica molhando todo dia então peraí, gente, deixa eu só dar uma pressão aqui nesse nesse borrifador já mostro para vocês aqui, gente, eu enchi também de demais era deixado um pouco mais mais seco então não adianta a gente estar molhando em excesso achando que vai ajudar a planta a hidratar porque pode que você cause um apodrecimento na sua planta passar de um processo de de desidratação para um processo de podridão que é muito pior, né então, olha a gente vem faz uma rega eu vou usar todo esse esse material aqui tem um litro e meio como o vaso é grande, né então eu vou regar bem e só vou regar de novo quando esse substrato secar como ela não está pegando o sol direto provavelmente vai levar para secar aqui esse substrato uns cinco dias porque aqui é muito úmido cinco dias ou mais, né deixa eu ajeitar isso aqui que eu estou meio atrapalhada agora melhorou olha, então vem aqui olha, eu faço a rega no dia que você fizer a rega na sua planta pode regar bem ela, né pode regar bem e o cuidado é só para não ficar regando enquanto o substrato estiver úmido para não apodrecer vou girar um pouquinho aqui então eu estou bem satisfeita com o resultado dela graças a Deus ela está recuperando super bem daqui mais uns quinze dias eu já quero fazer outro vídeo para estar mostrando para vocês, né como é que ela está ela está reagindo agora que ela vai pegar esse produto aqui ela vai ela vai melhorar ainda mais rápido aí na próxima rega eu vou regar ela só com água de novo aqui ela já tem os mocotes olha como vocês estão vendo eu já coloquei os mocotes no substrato então só mesmo agora esperar mas a gente já vê que a planta está tendo uma recuperação boa as raízes já começaram a firmar as folhas como vocês perceberam já estão vindo folhas bonitas flores então está tudo certinho aqui como eu acabei de regar ela eu ainda vou colocar tudo isso aqui só que vai levar muito tempo e ninguém tem tempo para ficar assistindo essa rega então eu vou terminar de regar vou regar ela todinha vou dar uma umedecida aqui nessas raízes e vou deixar ela um tempinho sem esse TNT vou deixar ela até de noite sem esse TNT para ela respirar um pouco aí quando for a noite eu já coloco de novo para eu não esquecer porque senão no outro dia eu esqueço e o sol vem em cima dela e ainda não quero que ela fique exposta até até para evitar de queimar mais olha aqui foi a queimadura com o tempo isso aqui vai vai melhorar mas sumir mesmo é difícil sumir totalmente tá gente então era isso queria mostrar para vocês então ela já está ficando bonita né agora é só esperar as flores quando abrir as flores eu acho que vou fazer outro vídeo se não der tempo eu acho que vai abrir antes de 15 dias eu estou querendo fazer outro vídeo só com 15 dias mas aí eu mostro pelo menos as flores né então um grande abraço e até o próximo vídeo